Então galerinha, hoje eu vou mostrar um jogo aqui maneiro aqui de Dragon Ball Dragon Ball Budokai TK4 aqui, mas só que esse aqui não é o... Nem aquele que vocês costumam ver aí nos canais de Youtube aí É um especial aí de feira aí Então, vamos pra intro e depois vamos pro vídeo Então galera, como vocês podem ver aí está aí o Dragon Ball Z Budokai TK4 aí a capa do CD Então é como vocês podem ver, tem muitos personagens do anime aí, ó Tem o Freeza Gold cá atrás e o Goku em vez de Super Saiyan Blue aqui E o Gohan Ultimate aqui, como a gente vê atrás aqui tem o Goku Super Saiyan Deus, o vermelho, né Aqui temos a saga Dragon Ball Z, GT e Super Então agora vamos botar o CD aqui no videogame pra ver o que que dá Bom galera, então agora nós vamos ver se vai entrar, né Vamos então iniciar o Play 2 Ah, pelo menos entrou ali Vamos ver se vai entrar o resto aí, porque muitos CDs aí de feira aí não entram, não entram não Pelo menos acho que esse aí está 100%, vamos ver então Vai aparecer, olha, do Budokai TK3 aí, vamos ver agora o que que jogo que é, né Vamos lá, apertar o X Ah não, já vai sozinho mesmo Mas vamos deixar o CD rolar aí, né Porque se eu pular muito aí talvez o CDH Ah, foi mandado por fãs aí, talvez seja uma das, aí, dois primeiros mods aí do PP Games aí Mas tá o volume aqui no instante Pera aí Aí parece o mesmo mod do PP Games aí galera Eu acho que esse aí é o versão latino galera, aí Olha o que que apareceu Eu tenho um desses aí também, mas só que Muito, muito modificado mesmo galera Tem até ali a transformação do Miguit no Kukulao Ou então o estilo superior, como você preferir chamar, né galera Já tá parecendo três minutos, é aquela cena época aí que o Napa mata o Pico aí, né galera E o Goran depois fica doidão, ó Fiz a forma final com a Travou o Gusto Pesadinho, né galera Como vocês, lembra aí? Gosto bastante dessa abertura aí Como vocês podem ver no meu YouTube aí, tem um vídeo aí com essa abertura aí Tem aqui as visualizações Fiz a luta aí do Broly versus Kaylee, né O Super Saiyajin 2 Ah, eu vou pro Super Saiyajin 3 aí O Gotenks aí, que ainda é muito forte, né Só no Z mesmo No Super ele, tipo assim, aí apanha muito O Gohan também, o Gohan só fica mais forte pro torneio de poder, né galera Agora, esse Broly aí, ó Maradinho de amêndoa e esse grandão aí, bebedito aí, como se for ver o Ubi. A abertura do 3 é isso aí galera, abertura do versão latina né, olha só que vai aparecer aí, vai começar, só que essa aí é a música original do Dragon Ball versão latina, olha só que aparece, a galera é falsa aí, eu vou botar Kitekaish, 4, que é, tá aparecendo 3 aí galera, eu vou aqui na opções aqui rapidinho, vou botar, isso aí, eu vou botar, isso aí, então vamos guardar aí, vamos gerar pro duelo, pra mostrar os personagens aí pra você galera, o que vai acontecer agora, tá mudando as vozes dos personagens, pra eu botar tudo japonês, então vamos lá, duelo, eita, esqueci o botar aqui, ó, tá normal, vou botar no frotter, se quiser só um melhorzinho, ó, só os personagens que tem aí, depois fora o que eu vou botar Kitekaish 4 aí, ó, ficou o Goku do começo aí, aquele de Kaioken, Goku do Médico esse aqui, olha só, era pra ter muito mais que personagem Hit, era pra ter, aqui, deixa eu ver, aqui abre, não tem não, olha aí, tem todos os normais aí, ó, tá vendo? Só alguns lá no final, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, peraí, 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 pra baixo, aqui ó, por aqui, ó, tem areida aqui, ó, mano, aí tem Frieza Gold aí, modificada, tá vendo? Mas vocês podem ver, para a Tieti, tá vendo? Tieti é aquele, aquele carinha lá do, Dragon Ball Heroes, lá, que eu não sei nem o nome dele, né, galera, então vou pegar o, vou pôr o Super Saiyan Blue, tá modificado pra carinha aqui, Vegeta Super Saiyan Blue, E o ultimo vai ser Freezer galera A gente vai fazer um 3 vs 5 aqui galera Esses são os mais fortes do jogo Agora vamos de... Do Kofi, Super Saiyan 3 É... Cadê, cadê? Medita Onde Medita? Super Godita Super Medita Onde Super Godita né? Porque o Dragon Ball Z era melhor do Super Godita O Atom Trunks O Atom Trunks Continua a mesma coisa galera Super Saiyan 3 aqui A música aí Do Dragon Ball Heroes na verdade Fala agora Definitivo E o ultimo vai ser Renegar Onde Renegar então? O Atom Thu Olha Vamos fazer rápido aqui pro gorro tirar as Assi Rapidinho aqui Pra gente conseguir tirar todos né? Vai 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 Vem vai 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 É, ele ta falando que eu só pensava de GOKU aí, velho. GOKU vs GOKU aí, galera. Começa primeiro. Tá vendo, GOKU, é, tem Barra Azul e o outro não, velho. Rouba pra caramba, velho, do jogo, né. Bom, é GOKU. Ei, ei, ei. Ah, levei. Ai. Levanta a mão com a minha irmã na cara. Eita. Meio, velho. Ai. Tô começando a apaiar aqui, galera. Começa primeiro. Levou na cara. Vai pegar o tigre. Ai, ai, ai. Tô indo embora, né, safado. Tô indo embora, né, safado. Tira mais uma vida do cara ali, como se pode ver. Ou até aí... Ah, vai pegar o o tigre. E vai pegar um x1. Ele tá super 6. Daí! Ai, e vou pegar outro cheio. Enche, 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 enche. Segura essa. Au! Doeu essa, hein? Já deu mais em você. Au, 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 au. Ai, tá me mascando. Que porra. Vai pegar o tigre. Vai pegar o tigre. Vamos notar com tudo agora, hein? Morreu. E agora vai vir o três de novo, hein? Pra gente derrotar com maior facilidade. Botanque. Au, 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 au. Tá dando muito tudo. Tem dois também, hein? Ai. Não posso dar mal. Segura essa. Punho do dragão blu, galera. Olha só que lindeza. Vai pegar o tigre. Espirrou, tira uma vira. Morra. Pô, o cocô, ele tá cá morrendo. Começa pra ver. Eu subi e agora vamos chegar com tudo. Fez a gold agora. Poxa, até a vida baixinha. Ai, 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 pegou, velho. Vocês podem ver a faixa de freestyle original aí. Outra dead ball mil vezes. Pegou, hein? Tiro bastante. Fiz o demônio do gelo aí, né? Tipo, toy lock aí. Toy é o motor suppressor de blue, né, galera? E o lock é o freezer, né? Porque é o do gelo, né? E desculpou, eita. Vamos. Ah, muito bom, né? Me traição, né? Que engraçado. Morra. Acho que é o último agora, hein, galera? E agora o grandão. Osai, o maldito. Pegou, hein? Pegou. Vamos lá, então. Ultra bomba um vez ou metade, já que ele é grande, né? Vamos lá. Vamos mudar pro nosso viditão aqui, né? Pegar o viditão blue. E já chegar mandando o garifizando. O garifizando é o esquisito pra caramba aqui, ó. Eita, nossa, ele não deixa nós grandes, não deixa não, tá doido. Isso é muito apelão, olha. Ó, aquele, ó. Olha só isso, galera. Au! Doe, assim. Galic gun! E é super, né? Porque ele falou ali, ó. Carregou. Final face agora, dos. E, e... Doeu, ai. Doeu, ai. Olha isso aí, não deixa, cara. Eu não vou vencer ainda, ó. Super Galic gun! Ó. Ó, eu vou pro Super Saiyan 3 de novo aqui. Só pra dar um bocadinho pra ele, vamos vencer. Com o boneco aí, sei. Vou bem feliz, ó. A vingança completa agora contra o Goku, né? Mil vezes! Ha! Matamos! Então, galera, basicamente é isso, ok? Quem não é inscrito no canal, aí se inscreva. E também deixa o seu like aí pra gente fazer mais desse, desse jogo aí. Então, já tô indo embora. Então, fui! Até a próxima!